Música Bora lá! Pra esse projetinho você vai precisar de uma garrafa pet. A gente vai usar essa parte da garrafa pet e essa parte da garrafa pet. Essa daqui nós vamos usar em outro vídeo, tá? Então nesse vídeo aqui a gente vai usar essa parte aqui. O que você vai fazer? Você vai vir com o estilete, vai cortar essa parte, pegar a tesourinha. Uma garrafinha limpa, tá? Ó. Essa parte aqui não vai guardar pra outra coisa. Mas vou usar essa aqui por enquanto, essa lisinha aqui. O que você vai fazer? Você vai dobrar ela no meio. Vim com uma ponta de faca, qualquer coisa. Eu usei esse martelinho que pra mim foi, me ajudou bastante, ó. E você vai vincar bem forte. Uma lateral e outra. Depois você vai dobrar essa aqui no meio. E vai vincar novamente essa parte. Um meio e essa parte. Ó. E aí ele vai formar um acetato quadradinho, tá vendo? Ele não tá muito bem quadrado, mas ele vai ficar, tá? Ó. Dá uma arrumadinha e ficou um quadradinho, tá vendo? E você pode fazer isso no verde também, quanto no transparente, tá? Então, vamos lá. Continuar. No meu caso, como é uma ideia pra Páscoa, eu vou fazer ele de laranja. Como que eu vou fazer? Eu vou ter esse molde lá no blog, tá? Vou ter ele lá. Você vai tirar o molde da cor que você quiser, do formato. Com glitter, sem glitter, com risco, sem risco. Cor que você quiser, tá? E vai ter esse outro moldezinho pra você pôr por dentro. Você vai vir com um estilete, ou com uma caneta que não esteja pegando, ou até com um negocinho desse aqui de fazer a unha. E você vai vincar, você vai riscar com força. Riscar com vontade. Esse meinho. Eu usei o estilete, pra mim foi melhor. Só que o estilete eu não posso afundar ele muito. Eu tenho que vir com ele assim, bem levinho. E aí você vai mais ou menos cada lado. Pra ficar igual. E você vai ter esse resultado. Você vai ter esse resultado. O que que você vai fazer? Você vai vir com a tesoura. Você vai cortar. Todas as laterais. E ele vai ficar assim. Você vai vir com a cola Tec Bond. E vai passar cola. Nessa beiradinha aqui, ó. Passou? Você vai vir por dentro, ó. E vai colar. Dessa maneira aqui. Segura um pouquinho. E ele já cola. Você vai fazer isso... Em todas as partes, tá? Nas quatro partes. Põe. Segura um pouquinho. Pra dar uma boa firmada. Já pode soltar que ele vai segurar. Mas ele vai ficar assim. Tá? Você vai vir com a sua garrafinha que você cortou. E você vai medir 3 centímetros da lateral. Deixa eu cortar pra vocês. 3 centímetros. Você vem com a régua. É que a minha régua tá o ó. Mas aqui, ó. E você vem... 1, 2, 3, 4 centímetros. E você corta. Corta, na verdade, o tamanho que você quiser. Tá? Eu aqui cortei 4 centímetros. Mas você pode cortar o tamanho que você quiser. Você tem duas opções. Você pode arredondar ou não. Aqui, no caso, eu resolvi arredondar. Só as beiradinhas mesmo que eu resolvi arredondar, tá? Ó. Aí eu vou ter esse trabalhinho aqui. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essas partes pra dentro. Dobrar pra dentro até no último. Dobrar pra dentro até no último. Depois disso, eu posso pôr pra fora novamente e organizar. Um sim e um não. Um sim e um não, ó. Vai ficar assim. Você vai vir com a fita. Aqui eu vou usar também a laranja. De um tamanho que dê pra dar a volta nela toda e dar um nozinho. Então, dois tamanhos. Pode ser um ou dois tamanhos. Eu vou usar um só. Ó. Você vai passar a parte pra baixo. Pega o meinho. Se você quiser passar cola, você pode passar. Mas não precisa, tá? Ó. Você vai vir com essa parte pra cima e colocar essa parte pra baixo. Bem dentro do seu copinho, tá? Ó. O cachorro encaixadinho. Você só vai vir com a cola nas laterais aqui. Passar um pouquinho e segurar. Pra ele colar na garrafa. Um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. E segurar. Ó. 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 E prontinho. Aí aqui é só você. Fechar. Com um nozinho. Bem assim. E aí você pode pôr o que você quiser aqui dentro. Bala. Chiclete. Pirulito. O que você quiser. Facinho. Ok? Então, curtam aí. Então, pra finalizar esse vídeo. Vou finalizar ele. Pôr umas balinhas dentro do nosso potinho. Pra gente não pôr muita balinha aqui dentro. Pra não ficar muita balinha. Eu vou usar esse capinzinho. Que você pode comprar. Você compra em loja de armarinhos. O saco é baratinho. Rende muito. Ou você pode guardar de alguma cesta. Essa aqui no meu caso. Foi guardada de alguma cesta que eu ganhei. Então, vai ficar aqui no fundo. Só pra evitar da gente encher. Como ele é muito grande. Esse portão. E também vai ficar muito bonito. Você pode usar também um papel de seda. Papel de seda branco. Amassadinho aqui dentro. Ou um papel de seda laranja aqui dentro. Também eu acho que vai ficar muito bonito. Como eu não tenho. Eu tenho esse capinzinho. Eu vou usar ele. Tá? E aí você coloca. Os capinzinhos. E aí eu vou colocar essas balinhas. Coloridas dentro. Olha que lindo. Vou pôr só essas colidinhas. Que eu achei que não é bonitinho. Olha. Eu vou pôr. Três. Seis. Nove. Dez balinhas. Esse é claro. Que é uma balinha dura. Para criança você pode pôr uma balinha mole. Essa aqui eu tô pôndo porque ela é coloridinha. Ou quando. Como tema é de Páscoa. Você pode também encher de ovinhos. Sabe aqueles ovinhos. Você comprou um saco. Ou um pacotinho. E põe aqui dentro. Todos coloridinhos. Também vai ficar muito bonitinho. E aí é só você amarrar. Amarrar. E essa daqui vai para a nossa mesa também. Então é isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais. De mais esse projetinho. E. Vem mais por aí. Fiquem ligados no canal. Daqui a pouco. A festa sai. Tá? Beijos. E até a próxima. Fui. E aí E aí E aí